O apresentador e comentarista Boris Casoy, da CNN, em vídeo postado nesta quarta-feira, teceu severas críticas à cassação de Deltan Dallagnol e à justiça brasileira que tem invariavelmente soltado os ladrões e corruptos, e não bastasse isso, também está perseguindo, censurando e caçando aqueles que combatem ou combateram a corrupção no Brasil. Boris Casoy ainda avisa que devemos ficar todos preparados, pois o próximo a ser caçado deve ser o senador Sérgio Moro, que também é alvo da vingança e da perseguição por parte do sistema político corrupto que hoje se encontra no poder. Se você está contra a cassação de Deltan Dallagnol e é contra a corrupção e o sistema corrupto que tomou o poder no Brasil, compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas, para que dessa forma possamos pressionar os políticos e a justiça para que essa perseguição a inimigos políticos seja coibida pelos órgãos competentes. Veja o vídeo a seguir e deixe seu comentário. Tribunal eleitoral caça mandato de Deltan Dallagnol. O TSE caçou o registro de candidatura e, portanto, o mandato de deputado federal do senhor Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná. A ação teve como base a lei da ficha limpa, que prevê inelegibilidade de procuradores exonerados com processos disciplinares pendentes. Cabe recurso, mas o recurso é para o Supremo se houver um problema constitucional e o Supremo tem uma formação muito parecida com o TSE. Muitas mesmas pessoas estão num ou no outro tribunal. Foi por unanimidade, então fica difícil qualquer reviravolta. Agora, por que que o Dallagnol foi caçado? Por uma razão formal, por uma razão formal. Porque ele combateu a corrupção, como o Moro combateu a corrupção. Aí vão buscar pelo em ovo e a próxima caçação, escreva, que vão tentar, é do Sérgio Moro. A corrupção, o establishment, aquele establishment, aquela parte podre do andar de cima, não se conforma com a ação anticorrupção dos dois. E precisa castigá-los para mostrar efeito de demonstração que isso não pode nem deve acontecer no Brasil. No Brasil, quando termina o filme, o bandido está solto e o muncinho está preso. É o contrário, é o contrário do que acontece. No Brasil, o símbolo é esse. O bandido está solto e o muncinho está preso.